Então o que a gente fez agora? Justamente a autenticação da nossa API e para isso nós vamos utilizar o Sancton, o Sancton, como você quiser dizer, tanto faz. E basicamente como que vai ser a autenticação utilizar essa ferramenta que para mim ela é bem simples de utilizar e por isso que eu vou utilizar ela. Basicamente assim, a gente vai ter nossos clientes, seja um app mobile ou seja uma própria aplicação com React ou com Vue, tanto faz, seja um CLI. Ele vai falar assim, olha, eu tenho aqui meu usuário e eu tenho meu password. Ele vai pegar esses dados e mandar para a nossa API. A nossa API vai pegar esses dados, tanto o e-mail, que no caso o username do usuário, ou seja, o user do usuário e o password, verificar no banco, olha, esses dados estão corretos. Beleza. Então toma aqui um token. Com base nesse token, que é essa hash que a gente vai mandar para os nossos clientes, ele vai conseguir então ter acesso às informações que requerem a autenticação dentro da nossa API. Então, por exemplo, nosso módulo de suporte, falar para assim, olha, para acessar ele, precisa estar autenticado. Então, toda vez que for acessar qualquer recurso do nosso módulo de suporte, precisa enviar aquele token que a gente enviou para o nosso cliente. Então, ele manda esse token, a nossa, o back-end, ele vai ver se esse token está correto, então toma aqui a informação que você queria. Ou, por exemplo, vai persistir algo no banco, então persista esse dado no banco, porque o token que você me enviou, ele está ok. Então, o papel do Sankton, basicamente, é isso. Então, ele consegue prover essa autenticação via token. Lembrando também que ele tem um recurso bem interessante, que é essa autenticação aqui por SPA, eu nem precisaria desse token. Ele criaria aqui cookies criptografados e eu basicamente falaria assim, eu confio neste cliente. Então, por exemplo, qual cliente que eu confio? No cliente que o domínio é ad.especializati.com.br. Ele conseguiria validar o acesso desse cliente através desse domínio. No nosso caso, eu quero algo mais amplo. Então, essa autenticação por token vai servir a gente muito bem. Então, o primeiro passo é justamente fazer a instalação. Esse que é o comando da instalação e depois a gente faz a publicação dele. Então, eu só coloco esse comando aqui e vou fazer a instalação. Estou aqui no meu terminal, vou fazer aqui um composer require, é um pacote oficial do Laravel, então vou fazer a instalação. Deixa eu fazer a instalação aqui. Instalação feita com sucesso. E agora eu publico. Veja que ele publicou aqui o nosso arquivo Sancton. Então, a gente config. Ele criou aqui o nosso Sancton. Então, deixa eu mudar um refresh. Maravilha. Então, está aqui o nosso Sancton. Aqui, basicamente, eu posso falar quais são os arquivos, ou seja, quais são os hosts que eu confiaria. Quem não, o caso aqui é para a gente. Foca o guard, tudo mais. Então, tem tudo padrão aqui. Por enquanto, a gente não precisa mudar nada. E agora é já focar o terror. Então, lembrar que a documentação, que tem tudo que você precisa fazer. Próximo passo, rodar aqui o migration. Ctrl J, vem aqui e roda os migrations. Tem um migration para rodar, a gente já tinha feito isso antes. Beleza? Aqui, a gente pode ir lá no nosso arquivo aqui, esse aqui é onde eu registro todos os midwars. Basicamente, o que o midwars é? Ele é basicamente, para mim definir, por exemplo, para acessar um recurso, vai passar por esse midwars. O que esse midwars faz? Eu poderia fazer várias coisas, mas, normalmente, você faz um filtro. Então, por exemplo, midwars de autenticação. Para acessar uma rota, passa pelo midwars de autenticação e esse midwars garante, olha, o usuário está autenticado, existe a acessão de autenticação. Nesse caso aqui, existe um token de autenticação. E esse midwars que ele manda registrar, esse daqui, ó. Insert.ChangeRequest are Stateful. Esse cara aqui, basicamente, é para mim falar assim, olha. Para a questão de SPA. Para garantir que esse front-end é um front-end válido. Como eu disse, se eu quisesse trabalhar com autenticação de SPA, eu colocaria esse cara aqui. No grupo de midwars API. Por enquanto, eu não preciso disso. Tem outras configurações aqui, como você pode personalizar model e etc. Para a gente que o restante está tudo ok. O que importa para a gente é essa parte aqui, ó. API token. Particularmente, eu não gosto de fazer uma aula mostrando documentação. Mas nesse caso, eu acho importante para a gente não perder nenhum passozinho. Que é algo bem, detalhezinhos bem, que pega bastante. Então, o próximo passo, a gente tem que ir lá no nosso model user. Como vou utilizar o nosso model user para autenticar. E utilizar essa trade. Perfeito. Já trouxe por default. Então, o Laravel já traz por default. E o próximo passo agora é justamente pegar um usuário autenticado. A gente tem que fazer esse processo de autenticação. Ele não mostrou como faz aqui. E criar um token de acesso. Que é aquele procedimento. Então, para fazer isso, o que que a gente vai fazer, ó. Vamos escalar aqui bem do zero. Vamos escalar a nova rota. Então, aqui dentro de routes. Como uma rota de API. Para autenticação. Então, posso escalar aqui em qualquer lugar. Um route. Vai ser uma rota post. Chamada login. Alph, tanto faz. Então, barra login. Vou mandar para um controller que vai se chamar alph. Vai se chamar alph api controller. Tomar só de alph controller. E eu vou chamar o método desse controller alph. Login. Tanto faz. A gente não tem esse controller ainda. Eu vou criá-lo agora. Vamos criar aqui o nosso controller. PHP. Starts. Make. Dois pontos. O controller vai estar dentro de API. Então, veja aqui, ó. Ele vai com o controle dentro de app. HTTP. Controllers. API. Aqui dentro de APIs. Eu quero que vá dentro de alph. Para saber que ele é de autenticação. E o nome do nosso controller. Eu defini com o nome de alph. Alph controller. Isso é alph api controller. Tanto faz. O controller foi criado com sucesso. Vamos importar esse nosso alph controller. Cuidado aqui. Vai importar do lugar correto. Perfeito. Vamos lá nesse alph controller. E vamos criar que o nosso método. Que eu defini aqui, ó. Sendo o alph. Vamos criar aqui o nosso método alph. Public function alph. Aqui eu injeto o nosso request. Por enquanto, simplesmente injeto o request. Depois a gente trabalha as questões de validação. Aqui eu vou pegar as credentials do usuário. Então credentials. Vou pegar o request. Vou pegar o request. Vou pegar. São a rede usadas que eu preciso. Vou pegar o username. Que eu ia chamar de username. Tanto faz. E-mail. Vou pegar também o password. Que eu recebi. E eu vou pegar também. Um parâmetro chamado devc name. Por que que esse problema é importante? É algo que o próprio Sankton precisa. Porque quando ele gera um token aqui. Ele gera. Consegue gerar vários tokens para o mesmo usuário. Importante a gente saber qual devc é. Simplesmente para identificar depois. É uma informaçãozinha extra. Beleza? Então pega esses dados. Peguei apenas aqui o nome. O e-mail e o password. Ou e o devc name. O e-mail. O password e o devc name. Beleza? Temos aqui nossas credentials do usuário. E agora então. Eu vou validar. Se esses dados estão corretos. Como que a gente valida isso? Então vou pegar aqui. O nosso model user. Então. Pega o nosso model user. Obviamente. Eu podia utilizar aquela mesma dinâmica. Que a gente fez. Jogar escape no service. Lá no service. Ele ficaria um repositório. E tudo mais. Mas aqui para facilitar. E trabalhar nosso diagnóstico mais simples. Vou pegar aqui o nosso user. Nosso model user. E com ele então. Eu consigo verificar. Aí eu podia verificar aqui. Se existe um usuário. Com este e-mail. Então eu faço o mar. Então getUser. E-mail. Aí eu pego aqui. As credentials. E-mail. Ou posso pegar diretamente. Request. Acho que fica mais legível assim. Request. E-mail. Vou dar um force. Para pegar o primeiro resultado. E se isso aqui não encontrar. Eu não vou ter usuário. Ou seja. Que vai retornar um NULL. Eu vou dar um force. E se isso aqui não encontrar. Que vai retornar um NULL. Então. Nosso user aqui vai estar NOVO. Se encontrar. Aí eu já poderia fazer um. Uma exception aqui. Mas. Eu já vou fazer outra verificação. Que é o seguinte. Essa hash. A gente importa esse cara. Deixa eu ver se foi todo lugar certo. Essa passa aí de hash. Eu vou verificar. Se a senha do usuário. Também está correta. Então como que eu verifico isso. Faço um hash. Check. Ele tem esse método aqui ó. Eu passo. No caso. A senha que eu recebi. Posso pegar nossa request. Para pegar a senha que o usuário mandou para cá. Password. E eu vou verificar se essa senha. Bate. Com a senha do usuário. Por que que eu não. Posso simplesmente pegar aqui. A verificar essa senha. Você se usa. Password. É igual a isso daqui. Porque. Aqui. Eu dei a senha. Do usuário criptografada no banco. Já aqui. Eu tenho a senha pura. Por exemplo. A senha do usuário foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu terei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses valores nunca bateria. Agora com esse hash check. Eu consigo verificar. Se o valor bate. Agora eu pego a senha criptografada. E. Beleza. Agora eu simplesmente. Faço uma verificaçãozinha. Posso verificar aqui. Se. Ou seja. Não encontrar o usuário. Esse valor foi. Ou. Esse cara que retorna. Falso. Ou. Não retorna. True. Então. Ops. Vou. No control Z aqui. Acabei perdendo. O meu control V. Ou. Esse cara que não retorna. Ou. De novo. O control C. Agora que eu não perco. Então. Se. Não encontrar o usuário. Ou a senha não bater. Aí eu vou estourar uma exception. Nessa exception. O que que eu posso fazer? Faço aqui ó. Um true. Posso estourar uma exception mesmo. Podia fazer um return. Enfim. Eu vou estourar uma exception mesmo. Estourar uma exception do tipo. Validation. Exception. Exception. Esse foi todo lugar certo. Não é daqui ó. O meu ponto é errado. Validation exception. É daqui. With maxes. Simplesmente passar uma mensagem de erro. Falar aqui. E-mail. E que eu passo uma mensagem de erro. Falar. Provider por exemplo. Provided. Credentials. Are. Incorrect. Beleza. Então que eu passo um array. Com todos os erros. Bem que eu também podia fazer um return. Um response. Especificando o código de erro. Não tem problema. A gente já viu como fazer isso na API. Eu vou estourar uma exception. O que eu acho que faz mais sentido. Porque passou dados errados. Ou simplesmente estou na exceção. Para o usuário. Se deu certo. Eu tenho aqui o usuário. Então agora. Opa. Pegue esse usuário. E eu consigo gerar uma hash para ele. Então faço um usuário. Create. Como a gente utilizou aquela trade. Lá no model. Então create token. Ou seja. Pegar nosso model use aqui. Só para mostrar. A gente utilizou essa trade. Então agora eu tenho esse método aqui ó. Chamado create token. Onde eu vou criar um token. Passar aqui o nosso devc name. Acabou no fim que eu não utilizei esses dados aqui dessa forma. Porque aí teria que pegar credentials na posição 0, 1, 2. Aí não gosto. Aí eu pego nosso request. Pego nosso devc name. E. Retorno o token com um plain text. Plain text token. Basicamente assim. Lembrando que tudo está naquela documentação. Então aqui a gente tem um token. E agora o que é que eu posso fazer? Eu já dou um return. Com um response. Jason. Esse response. Jason. Eu devolvo o token. Com este token aqui. Não vai ser nada mais. E como o cereja do bolo. O que é que eu vou fazer aqui agora para vocês? Que é o seguinte. Login único. Como que a gente pode fazer login único aqui de API? Eu posso. Deletar todos os tokens que já existia desse usuário. Que seria por exemplo. Posso pegar aqui ó. Nosso user. Para recuperar todos os tokens dele. Faço um tokens. Aí eu teria todos os tokens do usuário. Aí eu podia falar qual token específico que eu quero deletar. Podia fazer um work. No caso eu quero deletar todos os tokens que ele já existe. Com isso. Ele vai deslogar em todos os outros dispositivos que esse usuário tiver logado. Obviamente. Eu podia fazer aqui ó. Um if. Assim ó. Vou deixar esse aqui comentar depois. Pegar aqui por exemplo. Request. Aí você põe que mandou um parâmetro. Aí eu podia verificar. Você mandou um parâmetro chamado por exemplo. Logout. Logout. Em older. Em older. Depths. Older. Depths. Aí sim. Eu farei isso daqui. Caso contrário. Eu deleto em todos. Aí fica até o critério fazer isso. Eu acho que normalmente vou deixar assim. Eu vou comentar aqui ó. Para saber o que que faz. Logout. Older. Depths. Basicamente isso. Legal. Então basicamente a gente pega o e-mail do usuário. Verifica a senha também dele. Então se não encontrou o usuário. Ou seja. Não existe um usuário com esse e-mail. Ou não encontrou a senha. Ou a senha não bateu. Com a senha que tem no banco. Eu estouro um exception. Podia obviamente fazer um return dele também. Mas acho que um exception faz mais sentido nesse caso. Depois removo todos os eventuais tokens que esse usuário tem. Com isso eu tenho o login único. Removendo todas as autentiações que eventualmente ele fez antes. Crio um novo token para esse usuário. E retorne esse token para ele. Vamos testar esse processo. Bora. Então vou utilizar o postman para fazer isso. Acho que vai ficar melhor agora. Como é algo mais complexo. Nesse caso aqui eu vou utilizar o postman. Vou criar aqui um novo workspace. Chama larvel. Crio. 10. API. Buscar nosso workspace. Crio. 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 datas com . Api. Barra. Alph. Barra que a gente criou lá. É uma revisão do tipo poste. E aqui no body dessa revisão. Vou mandar aqui um form data. Vamos mandar aqui um raw mesmo. Kindo faz porque aqui é o nosso fonteente. não importa o parâmetro como ele manda, o modelo do format.json. O que que eu preciso passar para lá? Eu preciso passar, deixa eu dar um zoomzinho aqui, eu preciso passar para lá o nosso username, no caso o email, foi o parâmetro que eu peguei lá, então o email, esse é o email válido, esse é o email que existe no banco, vou passar aqui um password, minha senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a senha está inválida, e eu vou passar um ondevc name, o nome desse position que eu estou acessando, é o postman, testes, beleza, vou mandar enviar isso aqui, aqui faltou aqui algo importante, você vai vir aqui nos headers, bem que ele está ocultando esses headers, porque ele tenta usar um redirect, ele entendeu que a selecção não foi através de um client HTTP, ou seja, um client de API, então nesse content type já está aqui application.json, beleza, e deixa eu ver aqui, o accept está saindo em qualquer coisa, vou comentar esse cara, e vou passar esse accept de novo para application.json, porque com isso ele consegue usar um redirect back. application.json, manda enviar de novo, olha só, já deu um 404, estourou aquela exception nossa, aliás, coloquei essa rota, não foi encontrada, API auth, vamos ver porquê, API login, agora já está no caminho mais correto, um API login, aí já estourou nossa exception, falando que as nossas credentials estão inválidas, perfeito? E agora se eu mando de novo, eu tenho que passar a senha correta, eu nem lembro qual que é essa senha dessa usuária, eu vou resetar a senha do usuário aqui em off, vou pausar o vídeo, resetar essa senha, vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só para até funcionar, deixa eu pausar aqui e já volto. Pronto, fiz o reset de novo password, mando de novo e agora vamos ver, olha só, ele me deu esse token e com esse token agora eu consigo acessar recursos que requeram autenticação. Então agora, para finalizar, o que a gente faz? Vem aqui no nosso ports, aí eu posso aplicar um midware aqui diretamente, podia fazer um group de midware, vocês querem, route, midware, aqui eu passo um array ou um string com os midwares, aplica um midware alpha, stankton, aqui eu vou falar qual que é o guard, porque alpha é a autenticação web, onde ele requer, por exemplo, sessões. No nosso caso, eu estou utilizando um guard, que é algo bem interessante de valorável, chamado cento, o nosso guardião é o cento. Eu passo um group, nesse group a gente passa uma crowser, com função de callback aqui, e todas as rotas que chegarem aqui dentro, automaticamente passarão para esse midware, eu também poderia fazer assim, que é aplicar um midware diretamente, então midware, e eu passaria um midware alpha, com um array com os midware, esse que é uma alternativa. Porém assim, pensando que a gente pode ter várias rotas, fica mais organizado. Beleza? Então agora, para acessar nossas rotas de suporte, precisa estar autenticado. Então a gente volta aqui, aqui no nosso projeto, vou abrir uma nova guia, então vou simplesmente acessar aqui API barra suportes, API barra suportes, nos headers, copiar essa request aqui que fica mais fácil. Vem aqui em store, copiar essa aqui, duplica ela, só mudo o verbo com a tp, porque aí pega os headers que já tinha, os headers que já tinha, do tipo get, porém vai mandar para suportes. No burro eu não preciso mandar nada, por enquanto, só para recuperar todos os suportes aqui, e beleza. Mandar enviar, veja que eu não estou autenticado, porque agora requer autenticação, deu um erro 401, perfeito, autorizado para acessar isso. Mas agora se eu venho aqui e pego este token, então pego esse tokenzinho que ele me gerou, e eu venho aqui em authorization, podia passar aqui, vou utilizar um beater token, ou posso vir aqui manualmente, acho que assim ficou mais interessante, para entender a dinâmica. Então passo um authorization, estou lançando um parâmetro a mais, um header mais, authorization, e aqui eu passo nosso token, um beater, e o nosso token. Manda enviar, e voilá, agora eu consigo acessar os recursos do nosso suporte, ou seja, todos os recursos do nosso suporte, seja eles para listagem, criar um novo suporte, e etc., agora precisa estar autenticado, e a forma de autenticação é assim. Então toda vez que eu quiser autenticar, eu preciso mandar para a nossa API, os meus dados de acesso, a API vai lá e me devolve um token, e fala, com esse token aqui você consegue ter acesso aos recursos da API, foi o que a gente fez aqui. Então se eu não mandar esse authorization, veja que eu falo, você não está autenticado, então eu não vou te devolver essas informações. Então basicamente é isso. Então veja que foi bem fácil e bem simples nossa dinâmica aqui. Só para finalizar, ó, eu vou validar esse cara aqui, porque a gente precisa do e-mail, a gente precisa do password, e eu preciso desse service name. Então deixa eu criar aqui um request, então ctrl J, pkp artisan, make dois pontos. Request, vou criar dentro de API, mod of request, aqui eu injeto o nosso of request, vamos abri-lo aqui, authorize passa para true, e nas regras, nós, vou falar que o e-mail, ele é obrigatório, então eu passo um array, obrigatório, tem que ser do tipo e-mail, posso definir também a quantidade máxima de caracteres, sendo 255, beleza, o password, o ctrl shift já está para baixo, vou falar que o nosso password é obrigatório, quantidade máxima de caracteres e o devs name, mesma coisa. Aí vem aqui o nosso devs, name, required, e quantidade máxima de cracters, perfeito, é isso que eu preciso. Agora o nosso projeto está validado, volto aqui na nossa autenticação, vamos tentar autenticar de novo, porém aqui eu não vou passar o nosso password, mas já está validando, o nosso password é obrigatório, se eu passo todos dados corretamente, ele vai gerar um novo token aqui para mim, então, só que ele gera um novo token, mas pela lógica que a gente fez, ele vai deletar aquele token anterior que tinha, então gerou um novo token aqui, veja que gerou um token 2 para esse usuário, um token diferente, se eu tento agora acessar com esse usuário que tinha aqui, não dá certo, mas se eu passo com um novo token, já funciona. só para encerrar aqui, o que a gente vai fazer, para deixar tudo bonitinho, eu vou criar também um logout, vai ser do tipo post, para fazer logout, para revogar um token, vou utilizar o mesmo controller, já que eu criei um controller específico, alvo controller, controller, controlezinho aqui, e vou chamar o método logout, logout é bem simples, o que que eu faço nele aqui? Basicamente, eu posso remover todos os tokens, ou podia remover um token específico, pelo ID dele, podia falar, ele remove só esse token aqui, ou faz logout em todos os devs, aí podia ter métodos aqui específicos, por exemplo, um método que faz logout em todos os dispositivos, que é algo bem comum, ou um método que faz o logout em um dispositivo específico, onde eu passo o token ID, então funciona. lembrando que tem tudo isso em documentação, basicamente vou usar isso aqui, vou copiar tudo isso, vou botar para baixo, então eu quero aqui de logout, beleza, não preciso injetar nada aqui, basicamente que eu vou usar esse user, aí como que eu pego o user? Posso pegar aqui o user através da request, ou eu faço um request user, eu pego o usuário autenticado, ou posso usar um helper, fazendo assim ó, alvo, user, aí eu pego o usuário autenticado. Vou usar aqui das duas formas, então request, request, aí eu pego o user, assim, pego o usuário autenticado, os tokens dele, e deleto tudo. Aí eu posso fazer um response, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser fazer um response para falar que deu tudo certo, faço um response, JSON, e aqui eu falo uma mensagem, success, para indicar que a superação deu certo. E só para finalizar, ó, eu vou criar uma outra opção, onde eu retorno o usuário autenticado, por algum motivo o usuário quer o usuário autenticado. Então eu faço um request, aqui eu pego o usuário autenticado, user, e eu retorno o usuário. Então esse método de me, aqui eu posso falar que também retorna no me, vou falar que estou retornando o próprio usuário. Vamos criar essa nova rota, para recuperar o usuário autenticado. me, ela é get, baixando o nosso método me, e precisa estar autenticado. Nesse caso aqui eu passo o midware aqui em line mesmo. Então midware, vai ser o midware, alf center. Copio isso daqui, e para fazer logout também precisa passar, está autenticado. Perfeito. Vamos funcionar o lado descreado, vamos testar aqui o nosso mi primeiramente. Vem aqui ó, vou tentar recuperar um mi, um get, que vai retornar o próprio usuário autenticado. Perfeito. Se eu passar um token válido, obviamente vai dar um 404, vai dar uma falha aqui. Aí, não é autenticado. nem um 404, um 401. Beleza. Se eu passar dados válidos, falta funcionar. E para fazer logout, reacção do tipo post, para a rota logout, passar a nossa autenticação, do logout com sucesso. Se agora eu tento fazer um mi, para o usuário autenticado, já vai dar não autorizado, porque esse token já foi revogado. Então perfeito. Então veja aqui todos os nossos critérios aqui, para autenticação, funcionou com sucesso. E obviamente, existem mais algumas features, que seria por exemplo, reset password e tudo mais. Mas, se você quiser aprender mais sobre isso, reset password, como você vai reset password de API, aí você pode ver o curso meu lá na Academy, que é justamente um curso de criação, onde a gente criou uma API da plataforma AD. Acho que esse curso encaixa muito bem, para você ter mais features. Mas no geral, aqui já ficou bem legal. A gente tem login, a gente tem o... Poderia criar o registro também, pela API, funcionaria muito bem. Então a gente tem o login, tem o logout, e a recuperação do usuário autenticado. E obviamente, isso aqui é a ponta do iceberg. O registro seria bem simples, simplesmente cadastraria o usuário, e criaria um token para ele. Eu simplesmente teria os processos de forma separada. A criação do usuário, e o reset password. Enfim, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você viu até aqui. Um grande abraço, e até o nosso próximo vídeo. Valeu, e até lá.